Este ano o Brasil vai sediar a terceira Conferência Global do Trabalho Infantil organizada pela Organização Internacional do Trabalho. Este evento vai reunir mais 180 países e o Brasil foi escolhido para sediá-lo porque é uma referência do combate global à exploração do trabalho de crianças e adolescentes. Mas no que pese ser uma referência, ainda falta muito para combater esse crime. O Brasil, ele diminuiu enormemente o número de crianças em atividades de trabalho remuneradas na agropecuária, na indústria, no comércio, na parte formal da história. Ou seja, a gente comeu o abacate e chegamos no caroço. E o caroço, ele é sempre duro. E o que é esse núcleo duro do trabalho infantil? Ele envolve exploração sexual de crianças e adolescentes, envolve trabalho infantil doméstico, envolve trabalho infantil em agricultura familiar, conectado, claro, com cadeias de produção maiores. E o trabalho infantil urbano informal e ilícito. Esse núcleo duro, grosso modo, é uma coisa que é muito difícil você arranhar, é muito difícil você quebrar. Porque não é apenas com fiscalização que isso vai se resolver. E isso parte de uma mudança de cultura, de uma mudança de mentalidade, de tradição. Tradição, lembrando que tradição nada mais é do que a sobreposição dos justificativos ao longo do tempo, para esconder lá atrás uma situação de toda a sessão. Então, alguém explorava alguém, queria com isso manter, justificar isso, uma justificativa contada ao longo do tempo, vira uma tradição, uma cultura, uma coisa bonita. clara alguém. A gente precisa cravar isso, quebrar isso, mudar. Isso passa por garantir a qualidade de vida dessas crianças e adolescentes e garantir a educação, principalmente. Passa também, como eu falei, pela articulação entre os entes públicos e privados, justiça, legislativo e executivo, para somarem esforços e realmente gerarem sinergia no que diz respeito ao combate ao trabalho infantil. Dá para erradicar, mas é muito difícil imaginar que aquela meta 2015, 2016, de erradicar o trabalho infantil, das piores formas de um trabalho infantil no Brasil, vai ser cumprida. Eu acredito que não vai. Mas também depende das ações que o governo tomar a partir de agora.